É isso aí gente, estamos aqui no Morro do Careca, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Natal Morro do Careca É o ponto turístico show Aê, de manhã Quero oferecer aê Os meus patrocinadores Cisco Doutor das Mótos Auto Pocho Bom Jesus Panificadora É, é Trevo também Tem a Drogaria Poupijá Meu amigo Neném Drogaria Poupijá Também temos Auto Pocho Bom Jesus Paredão Red Rainbow É show mamãe Diretamente daqui do Morro Do Careca O famoso ponto turístico aqui Da cidade De Natal Estamos aqui nas proximidades de final de ano Muitos turistas Pra lá e pra cá Muita gente Tudo ok É isso aí É isso aí gente Valeu Também Dê cartela com a internet mais rápida do Velho Oeste É isso aí gente Alô galera de Inajá Bimirim Acuveiro Recife Petrolândia São Paulo Minas Gerais De todo o Brasil Venham conhecer Rio Grande do Norte Natal Né Fica a 590 km de Inajá 300 km de Recife Né Essa cidade aqui Que é Que é topada Show E Tem esse mar aqui Essas belezas de praia Essas dunas Tem todas essas coisas aqui Pra vocês conhecerem E apreciar Na cidade De Natal Rio Grande do Norte Venham conhecer Pra alguma família Né Lugar turístico Praia Venham renovar as energias Nada desse De Trabalhar 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 Vamos tirar o estresse Venham curtir uma bola na praia Aqui igual os meninos estão fazendo Né Venham Tomar uma cerveja Curtir O 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 Venham Curtir a praia Venham Desfrutar A natureza Daqui De Natal Rio Grande do Norte É isso aí Gente Um dos lugares Mais bonito Do Brasil Se não for O mais bonito Do Brasil Viu Todo mundo Curtindo Todo mundo Apreciando Tirando Suas fotos E aqui Estamos diante Do Do Esprendoso Ponto Turístico Da cidade De Rio Grande do Norte Da praia O Morro Do Careca Falado Entendeu Morro Do Careca É isso aí Gente Veja aí Que Natureza Bela Quero Agradecer Primeiramente A Deus A família A todos Que curtem Break Night Um alô A Júnior Valmir Galera do Caraibeiro Sempre está Curtindo Break Night Sempre está Curtindo Minhas postagens Sempre estão Me acompanhando Torcendo Por mim Ficam até Preocupados Quando eu estou Exposto Com esse celular Na mão Gravando Filmando Essas coisas Para vocês Que muitos Não tem Condições De Viajarem Assim como Eu viajo Para fazer Essas publicações Através Das viagens Que eu pego Fretado Eu tenho Oportunidade De Conhecer Essas cidades E também Através Dos meus Patrocinadores Que me apoiam Que curtem Meu trabalho Né Que acham Tudo de bom Valeu Gente Agradeço A todos Panificadora Dois Irmãos Também De Rita Marquinho Paredão Red Label Ciso Doutor Das Motos Alto Posto Bom Jesus Willa Rico Que sempre Está me Acompanhando E todos Se eu for Falar Aqui Um A Um É É Dóia Também Né É Muita Gente Que me Acompanha E Desculpa Se eu Esquecer Se eu Começar A falar O nome Aqui Eu vou Esquecer O nome De Muitas Pessoas Viu Gente Valeu Morro Do careca Ao vivas Diretamente Aqui Rio Grande Norte Natal Break Night